Tem o barulho, ele é o barulho, ele é o barulho, tem o barulho, ele é o barulho Bem cá pessoal, daqui é o Seals, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, WW2, capta 7 e mais, episódio da nossa série favorita no canal, meus amigas, Tag Team, Yadanyette, Motherfax, Yadanyette, Yadanyette, eu estou companheiro de equipa, Seals, ainda não arranjaste o nome da Pouponga na equipa, Darren Young, Titus Onilo, disse que este iria ser o combate de domingo, amigos, vamos embora para ver o que é que isto vai dar, não é, não é, primeiro que tudo ainda há Calixto, Sin Cara, Fandango, Tyler Breeze, Big Show contra Neville, é o primeiro combate da noite, Calixto, Sin Cara contra Fandango e Tyler Breeze, vamos ver, Big Show for the win, yes, acertei, acertei, quem é que apostou no Big Show, amigos, quem é que vocês apostam, Calixto, Sin Cara, Fandango e Tyler Breeze, eu aposto nos homens das máscaras, mas ganham o Fandango e Tyler Breeze, aquele bechona do Caraças, dois bechonas, amigos, eles tomei um para o outro realmente, se eu bem me lembro no outro WWE, os homens não tinham um piquinho no pé, curta o bairro, está a aquecer, o que é que este velhote quer? Sim, 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 estás a dar graça ao menino, peraí, Sim, 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 faço lembrar quando ele era novo, porque, tão lindo, estás, estás todo brilhantinho, andas a pôr o William Johnson na cara, Não existe, bem água no bico, bem água no bico, isso não confidei, likes, amigos, já sabem que quanto mais apoio, mais rápido sai o próximo vídeo de WWE, no canal do Sales, haha! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Olha comigo, certeza! Darren Young! Sim, 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 sim. Eu tenho que subir no ranking tag team, amigos. Lá vem o outro desafio. Titus! Titus! O'Neil! O'Neil! Aí está ele. Estás me dirigindo. Estás, 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 estás. Já estou tratado com ele. Deixa eu estar a entrar dentro do rinco. Já vou ver. Faz-o com essa cara de mal. Titus! O'Neil! 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 É devolta ainda fazer respeito. Ah anda lá. anda lá. Anda lá um bocadinho. Mas também não de extra coins, né? Aproveita que lhe tal e o chão. Vêi o trouxema dos atores. Olha o DJ das lives! Mostra o que tu sabes, malhote! O cara está doido ou o que aí? Olha, já me deu o dumb tag. Eu nunca estava a cargar ali um. Ah, não levanta, Darren Young. Então o pessoal está aqui para ver o episódio. Ah, tu estás aí a dormir, meu. Estás a guisar com isto? Hã? Estás a guisar com isto? Oh, já se cansou, pô, já me parecia. Ah, quieto. Aí, a Zé, já estou mesmo com os reflexos apurados. Estou mesmo com os reflexos apurados quando isso acontece. Toma mais uma espia. Mas enquanto temos que dar um mais chega no outro. E agora, agora está começando a ter um pouco de preocupação. Venha ou venha, eu posso te assurar que ele vai sair daqui com o seu... Oh, meu Deus! Isso é o que acontece quando você dá absolutamente tudo que você tem. Isso é o que eu digo em cada um dos meus matchs. 1, 2... Oh, meu Deus! Isso é o que eu digo em cada um dos... Oh, meu Deus! Isso é o que eu digo em cada um dos meus palmas! Ei, isso foi tudo que você tem... Meia, isso é o que eu quero ficar! Um dos... Oh, meu Deus! Eu não tenho a mania. Está quieto. Está quieto. O cara tem 5 de tudo, seus guardados. E faz. E faz 5 de tudo. Ei, ei, ei. Sério? O que estás a fazer, Dere? Olha, ele está a bater um homem nos comentadores. Está animado. Oh, meu Deus. Deixa-me mandar. Oh, meu Deus. O DJ das Lais não vai ajudar. Ah, sério? Ai, ei, eu vou contra o... Contra o posto. Já estou ficando mal. Derezo, o que é que o DJ das Lais está a pensar da vida? Não tem ninguém em casa. Cole, isso parece que é o que é. Um minuto de minutos, por favor. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Está aí, Dere. Já não tenho que safar antes, Dere. O DJ das Lais não me ajuda, gente. Oh, meu Deus. Dere, Dere, vai tentar aplicar o finish. Sério? Sério, você tem que safar, por favor. Ui? Olha, está indo aqui, mano. Lindo, seus, lindo, lindo, seus. Lindo. Lindo. Oh, meu Deus, este movimento vai doer. Olha, levantou-se. Lindo, estou procurando para o veneno. Sai daqui, mas é... Os que veste, dão da China, Dinamarca. Vai meter o outro. Quer dizer, já dei cabo daquele. Agora vem um fresquinho. Dá mais momentum que é isso que eu quero. Bem jogado. Colhaste? Ui, amigos, isto virou o combate completamente. Não tenho que ser fã, só que eu tenho. Olha aqui, amigos. Ai, está a ver que ele ia-se mandar, isto louco. Isto bárbaro, às vezes, não meia das consequências. Bem jogado, Seels. Aparte nisso, mas o que me deve ser. Amigos, eu tenho um finisher para aplicar. E é o que vai acontecer. E é o que vai acontecer, amigos. Oh, sim, isto poderia ser. Sim, é o que vai acontecer. Uh, não, 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 não. Pum! Vai ficar. Oh, meu Deus. Olha, senhora, rapidanto, senhora. Um. Two. Isto é combate com a Zendie. É para mim, se eu encontrar o mundo. Eu não gosto de como lento ele está para reagir agora. Oh, olha a emoção. Ele viu que ele está chegando. Oh, oh. Oh, STM, Madfx. Ele está sempre up para um desafio. E, hoje, não é diferente. Bom, há uma coisa que sabemos, por certeza. É que ele não está medo. Olha para todos. Bem, bem jogado. O que estás a fazer? Este cara está todo bem caro. É impossível safar-me assim, não é? Quero aos breaks. Oh, meu Deus. Não, não, não. Se estás todo a demorar, é melhor chamar o... O DJ das lives. Pode ser agora, amigos. Belly-to-belly mais uma vez. Spin, falsa, na arma e vamos embora. É por favor. One. Two. Oh, o que é isso que eu não me visto? Para vocês, amigos. Que combate mais um. Não podia ser mais épico este fim de semana, amigos. Depois do combate de ontem com o Big Show, novamente um combate super épico. Eu não tenho palavras já para dizer isto, mas não sei o que é que vos diga. Mas exigiu um pouco mais nisso, dois malucos. Tenho em conta que são dois, ok? Porque praticamente o DJ das lives está aqui mesmo só para pôr a música, amigos. Os caras não me ajudam. Oh, meu Deus. Aqui estão os seus ganhadores, o Barbarian e o Crusher. Kicking off the night with an impressive victory to get the pinfall victory. Aí, mais Chico, aí, oh, maluco. Já tens os dedos em frio, é de pôr tanto CD do lá dos viradiscos. Vá, já. E é assim, é assim, é assim, é assim, é assim, é só. Vamos fechar mais, ó. Eu estou de contente. Nem está tão inspirado, homem. Assim compensa. Assim compensa, né? Brutal. Por forma dois cimentos aninhamentos, olha. O tripleto ficou contente com a nossa prestação. Eu sou de bagarinho, bagarinho, vem cá todos. Fala aqui gente. Amigos, vamos ver o resto dos combates épicos. Diego contra Chris Jericho. Este Diego é muito parecido com o Jack Swagger. Ah, ok. Estava a ler mal, amigos. Diego contra Chris Jericho. Ok, Chris Jericho. Exatamente. Jack Swagger. Estava a ver que isto aqui era... Eu estava a ler um, mas estava com o botão em cima do outro. Jack Swagger contra Finn Balor, amigos. Combate épico. Aposto em Finn Balor. Não, Jack Swagger a ganhar. Chever Woods, Coffee Kingston. Contra Luke Harper e Eric Rowan. Se eles apostam no Chever Woods e no Coffee Kingston. Yeah. Randy Orton vs Jamos. Vocês apostam em quem, amigos? Randy Orton. Eu também. Ganhou The Miss contra Kevin Owens. Aposto no Kevin Owens. E ganhou. Vocês também apostaram, não foi, amigos? Vamos embora. Mais um combatezinho épico. Mais um episódio de WWE. Feitinho. Da melhor maneira para vocês, amigos. Likes são muito importantes. Fãs-aços de WWE. Mais episódios virão com certeza. Your rank is increased, amigos. Brutal. Grande novidade. Já estamos na quarta posição. Finalmente subimos uma. Passamos os Wyatt Family. Estamos atrás dos duosos. Darren Young e Titus O'Neill ainda continuam ali à nossa frente. Dean Ambrose e Roman Reigns são os Number One Contenders. Depois temos ali os detentores do Titus. Céreba Focans. A gente chega lá, amigos. A gente chega lá. Próximo episódio. Vamos ter então um Smackdownzinho. E temos um Triple Freight, Neville, Sills e Stardust. Tive que ver que já não me lembrava do nome dela. Que é o maluco. Porque o Goldust, Sills e Logo. Fiz bela combate contra o Goldust na WWE. Neste por acaso, ainda não lutei. Mas está para ser já aqui Stardust. Então temos o primeiro dos Dust. E Neville, amigos, um combate de 3. São estes combates que o Sills tem mais dificuldade de vencer. Por menos no WWE 2K para 16. Era assim. Vamos ver se o Sills consegue arregar mais uma vitória. O Barber tem estado imparável, amigos. Tem estado muito forte. Lembram vocês que perdemos apenas um combate. O primeiro contra Alberto Del Rio. A partir daí, só vitórias. Se não me falha a minha memória. Mas se eu estiver errado, vocês corrijam nos comentários. Ok, amigos? Espero que tenham gostado. Deixem aquele apoio, like e favoritos, amigos. Partilhem com os vossos amigos. É muito importante. Já sabem que isto, sem vocês, não tem graça nenhuma. Até à próxima e... Oi!